Hoje mais um vídeo da evolução do Fra Fra no Mobipad Rapaziada, eu tô me dedicando bastante, não tá sendo fácil É, eu pensei que seria fácil, mas não tá sendo fácil Errando muito o botão, simbolando tudo na trocação Mas cara, tudo, tudo é evolução, tudo é dedicação É só não deixar ninguém falar assim com você Você não vai conseguir, você é um noob, você é um bot Cara, mostra pra eles que você vai conseguir Vai lá, se dedica, treine É isso cara, é isso E a outra coisa também é o gelo, cara Que muita gente fala, o gelo no Mobipad é fácil, é difícil E mano, é muito facinho colocar, tá E vocês podem ver aqui, cada dia que passa eu tô melhorando mais o gelo Do primeiro vídeo do Mobipad pra cá Vocês podem ver que melhorou muito Já na trocação, tirou, já se esquivou Já tirou de novo, se esquivou Tá bem bacaninha, se liga na rapidez E ó rapaziada, já deixa o likezão agora Agora, deixa o likezão pro Frafra aí, ajuda nós Vamos que vamos pro vídeo Salve rapaziada, Frajola aqui pra mais um vídeo daquele jeitão Insaneiro Rapaziada, passando aqui no começo do vídeo Pra agradecer de verdade vocês pelo feedback E você aí ó, que tá acompanhando a minha evolução no Mobipad Cara, muito obrigado pelo carinho mesmo Por tá acompanhando, por querer ver minha evolução Rapaziada, quem não sabe eu tenho dois meses e meio jogando mobile E jogando com esse bichinho aqui, tá? Então ó, já vai Já vai dando um descontinho pro Frafra aí, cara Não precisa pegar pesado comigo aí no comentário não Tô me evoluindo, tô evoluindo, viu? Rapaziada, obrigado pelo carinho Já se inscrevo, você que não é inscrito E deixa o likezão E ó, bora jogar um rankzinho agora Bora pra rankzinho, é daquele jeito Já vamos caindo aqui Logo na tretinha em clock Deixa eu jogar uma granadinha no cara aqui Tem um cara se escondendo de mim aqui, cara Será que ele tá com medo? Eu não sei quem tá com mais medo Ou eu ou ele Vai embora Eu tô, mano, eu tô jogando de 12 agora, bebê Eu tô treinando de 12 Pai tá... Tá brabinho de 12 Então venha, venha Opa, dá uma esquivadinha dele Então só... Nem clicou Nem clicou, rapaz O cara nem me viu, mano Daquele jeitinho E rapaziada, brincadeiras à parte É... Isso aqui é uma rankzinha Tá começo de temporada Vocês sabem que não é... Não é difícil, tá? Meu, tá cheio de prodígio, velho Tá cheio de prodígio no jogo É hack demais, meu irmão Mas o pai também tá aparecendo lá O cara já falou Vamos ver Vamos telar Eu acho que é hack Os capinhazinhos amarelos ali Daquele jeito É... Olha esse cara aqui Fica esperto Fica esperto Fica esperto Fica esperto Fica esperto Que tá dando dano vermelhinho agora Venha, venha, papai Venha, fica esperto O cara na Disney, mano Ele tava procurando alguma coisa Agora eu não sei o que era Mas ele tava procurando algo Sabe o que era? Eu não sei, não Você entendeu? E, rapaziada Pra quem não sabe Isso aqui é o Mob Pad, tá? Eu já mostrei pra vocês em vídeo aí Em Handicam E essa aqui é a minha evolução Não quero deixar passar batido Entendeu? Olha o capa Olha o capa Puxa nele Ele tá meado Eu vou dar a cara pra ele E vem, mano Eu tô dando muito capa, rapaziada Não sei que bagulho é esse, velho O bagulho aí é doideira Quer ver? Deixa eu botar a cara, ó Olha a confiança Olha a confiança do pai Vai, vai Bota a cara Tem condição não, rapaz Que isso, meu filho Armaria, doido É cada capinha, mano Que eu às vezes nem acredito Que eu tô dando Mas, brincadeira da parte, rapaziada Deixa o cara botar Vai no planador, vai Vai no planador também Vai tomar capinha Gostãozinho Só vem, só vem Muita gente me pergunta Aonde comprar o mobpad? É o Asp2 da Flight No momento, cara Você só vai encontrar Eu acho no AliExpress, cara Que é a forma mais rápida Eu acho, sei lá Que demora demais também O AliExpress Eu só conheço o AliExpress No momento que tá vendendo O Asp2 O mobpad, tá? É, cara Tem um cara lá no fundo Deitei o amigo dele De boinha Peraí, deixa eu Chegar aqui Olha o bugadão que eu vou dar Olha o bugadeixo Que eu vou dar nesse cara Mano, na moral Paradinho Paradinho Falta a cara, doido Ele explicou Nessa hora Eu achei Pensei, né? Ah Matei ele Ele caiu O amigo dele morreu, né? Então o amigo dele morreu E era pra ter morrido Então Vixe, tô parecendo a Dilma Peraí, deixa eu desbugar Pronto Eu achei que o amigo dele Tinha morrido Aí, mano Eu bem tranquilo Vou lutear Porque o amigo dele morreu Tô bem tranquilinho De boa Vou lá eu Beste aí Quando eu chego Tem dois, velho Eu tomei um susto Eu já fiquei afobado Já botei o gelinho Já tava afobado Aí eu consegui dar um capuzinho Deitei e botei o gelinho Já tava nervoso aqui Meu Deus do céu Tem dois caras Ave Maria, doido Ave Maria O famoso 3K pra tropa Olha Vários danos amarelos, mano Eu fiquei todo nervosão aqui Quer ver Vou pegar espaço aqui E botar o gelinho Porque assim eu tô olhando O amigo dele Ele vai salvar Nem vou botar gelo Se ele for salvar Ele vai morrer, né? Então rilei um kitzinho Tranquilo Respirei Deu uma rajadinha Nada de pegada Não botei o gelo de novo Então olhei pra cara dele Descida de morro Não sei Eu também Não sei se vocês Mas eu me embolo todinho Na descida de morro, mano Quando tô ruxando Ave Maria Pensa num negócio doideira É descida de morro, mano Então rapaziada Recapitulando lá a mensagem Cara, quem quiser comprar Procure no AliExpress, cara Porque lá vai ter Esse gamepad Ah, e tem duas versões, né? Tem o Asp 2 Pro E o Asp 2 É o mesmo, cara Só muda a cor Azul e o outro é amarelo Tá? Porque antigamente O azul era pra Android Tá? E o amarelo era pra iPhone Porque eles tinham um sisteminha Que você não precisava usar o app Da Flight Mas era muito ruim, mano Bugava tudo E não tem como, não Aí eles inventaram agora Essa forma aí De botar um Pro E o outro É o mesmo, cara Se você comprar o azul E comprar o amarelo É o mesmo A não ser que você compre o Asp 1 Mas não recomendo, cara Não recomendo O Asp 2 é muito mais Foda Ainda tem um botão atrás, cara Que ajuda muito É... No gelinho mesmo Vocês podem ver Que eu colo Eu já ensinei nos vídeos Em Redcam Tá? É... Recapitulando Tô postando esse vídeo Pra mostrar pra vocês A minha evolução De como tá sendo Eu espero que vocês tenham gostado, cara E acompanha o Frafraca Se inscreva no canal Deixa o likezinho Ajuda a gente aí É tão difícil, cara Achar alguém que faça conteúdo assim Com acessórios Com GamePads E você deixando o like Se inscrevendo Me ajuda de verdade De coração, mano Me ajuda muito, muito mesmo Me dá a empolgação De tá sempre trazendo Eu queria ter bastante like Se eu tivesse bastante like todo dia Eu trazia vídeo todo dia, mano Você entendeu? Às vezes eu demoro Porque, cara As pessoas, tipo Não dão muito valor pra gente, sabe? E jogam no GamePad Então eu fico tristinho, mano E acabo nem postando vídeo Às vezes Mas bola pra frente, mano Vamos mostrar o conteúdo Do GamePad Pra rapaziada E um dia eles vão acreditar em nós E, rapaziada Deixa eu dizer uma coisa pra vocês Vai lá no meu canal de live Se inscreva lá Mano, a live tá rolando Solta lá Veja o trechinho da minha live lá Espero que vocês gostem aí E tamo junto É nóis Olha a resenha, rapaziada Olha a resenha Bora, light, bora Mano, tem um drop ali na frente Pega ele, vamos pegar ele Na moral, agora dá pra fugabilidão Hum, delícia Coletice em quatro, hein Eu acho que é ruim, hein Deixa ele parar, deixa ele parar Deixa ele parar Porra, laíto, velho Porra, velho Não tinha ganhado nesse bicho, é? É uma dinamite, é? Caralho, velho Nossa senhora, velho Não Você é burro, cara Que loucura Como você é burro Senhor, velho Senhor, velho Amém.